E olha só, gente, a Receita Federal anunciou a suspensão temporária das atividades em 12 agências de Santa Catarina e do Paraná. O Juno César tem todos os detalhes pra gente. Juno, quais cidades catarinenses estão nessa lista? Exatamente, viu, Lucas? Vale lembrar que é uma suspensão temporária, ela deve seguir até fim de 2024, até dezembro de 2024. E a Receita, o motivo disso, a Receita está alegando que falta funcionários. Simplesmente não consegue repor o quadro de trabalhadores. E como não tem trabalhador pra estar atendendo, ela preferiu fechar de forma temporária. Eu tenho a lista das cidades e dos municípios aqui de Santa Catarina pro pessoal. São Miguel do Oeste não vai mais ter essa agência lá. Inclusive, a indicação é que o pessoal de São Miguel do Oeste procure a agência de Chapecó. Concórdia também vai fechar. A indicação é que procure a agência de Joaçaba. Rio do Sul também vai fechar. A indicação é que procure a agência de Blumenau. Aqui no Sul do Estado, a agência de Araranguá vai fechar. A informação é que as pessoas que precisem desse atendimento busquem a agência lá em Florianópolis. Em Xancherê também vai fechar. A indicação é que o pessoal busque a agência de Chapecó. E o pessoal aí de União da Vitória e Porto União, o ideal é que busquem a agência ali pertinho em Ponta Grossa. Mas claro que não precisa se assustar, porque todo tipo de atendimento pode ser feito de forma virtual. Então não necessariamente você vai precisar se deslocar para outra cidade. Basta acessar o site gov.br. Ali vai ter uma página da Receita onde você vai conseguir um atendimento virtual também. Claro que é uma situação que chama a atenção, o fechamento dessas agências. E segundo a informação da Receita, então, de forma temporária até final do ano que vem. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.